Enquanto pincava caibro e martelava prego, observava os olhares insatisfeitos nos prédios, mas indigesto que prisão é barraco na vizinhança, dobro seguro... Dia 22 de janeiro de 2012, um dia em que se escancarou para o Brasil e para o mundo a tamanha violência que a periferia desse país sofre nas mãos do Estado. Nesse dia em especial, a violência que milhares de famílias da comunidade do Pinheirinho, em São José dos Campos, interior de São Paulo, sofreram no despejo brutal comandado pela polícia militar do então governador do Estado, Geraldo Alckmin, do PSDB. O Pinheirinho, até o seu despejo, era a maior ocupação urbana da América Latina. Surgiu em 2004, quando 1.600 famílias de trabalhadoras e trabalhadores ocuparam um terreno equivalente a 180 vezes o gramado do Maracanã, uma enorme área vazia que não cumpria nenhuma função social e pertencia ao especulador Najin Arras, que já havia sido condenado por crimes financeiros e na época chegou a dever 15 milhões de reais à prefeitura da cidade. Uma história que se repete muito nas cidades do Brasil, em que o dinheiro e o poder dos ricos especuladores fica acima do direito do povo trabalhador. São José dos Campos tem um alto déficit habitacional. Estima-se que em 2010 faltavam por volta de 21 mil moradias para 660 mil pessoas, de acordo com o IBGE. Ao longo de oito anos, os moradores do Pinheirinho resolveram agir por conta própria diante desse problema e transformaram a área abandonada em um bairro com hortas, pequenos comércios, igrejas e várias atividades culturais e educacionais. Tudo organizado pelos próprios moradores em assembleias, com uma liderança, em sua grande maioria, composta por mulheres. Foi um verdadeiro exemplo do que o povo unido e organizado é capaz de fazer. O Pinheirinho tanto cresceu que já contava com 8 mil pessoas aproximadamente em 2012. Foi essa potência que se tornou um perigo para os especuladores, que lucram com a miséria e a desigualdade social. O proprietário, Najin Arras, há anos procurava intervir na justiça pela recuperação do terreno. Mas, na contramão das expectativas da opinião pública, os moradores do Pinheirinho se mantiveram firmes, fizeram uma série de atos reivindicando seus direitos e declararam que resistiriam. Em 19 de janeiro de 2012, com mais uma ameaça de despejo se aproximando, os advogados do Pinheirinho conseguiram um acordo para a prorrogação do despejo em 15 dias. No dia 22 de janeiro, contrariando este acordo e uma decisão da Justiça Federal, a polícia militar invadiu Pinheirinho às 6 horas da manhã, em uma ação considerada ilegal. O que se seguiu foi uma série de atos extremamente violentos e humilhantes contra os moradores de Pinheirinho, que de fato decidiram por permanecer no terreno e surpreenderam os policiais com sua brava resistência, com barricadas e armaduras criadas com materiais improvisados, se opondo fortemente à evasão policial. Porém, a PM foi implacável, usando bombas de efeito moral e balas de borracha indiscriminadamente, atingindo até mesmo mulheres grávidas e com crianças de colo. Invadiram e destruíram casas, retirando a força a seus moradores. Espancamentos, disparos de arma de fogo, maus tratos aos animais e abuso sexual também aconteceram. Guilherme Boulos, que já era na época uma liderança do MTST, esteve presente tentando auxiliar as famílias a sair com segurança, quando foi interceptado, espancado e preso pelos policiais. Ao todo, 30 pessoas foram detidas, 5 desapareceram, das quais 4 foram localizadas e 2 pessoas foram mortas. A brutalidade do despejo pela PM e pela GCM causou forte comoção nacional e internacional e foi considerada pela ONU como um dos maiores crimes do Estado brasileiro contra os direitos humanos desde a ditadura militar. Nos anos que se seguiram, uma parte das famílias despejadas manteve o laço que haviam criado naquela ocupação e seguiram lutando e se organizando com muita garra, quando enfim, em 2016, conquistaram 1.461 unidades habitacionais em um condomínio, o Pinheirinho dos Palmares, pelo programa Minha Casa Minha Vida. O Pinheirinho foi um marco importantíssimo na forma de luta e resistência por moradia, inspirando o surgimento e a resistência de diversos outros pinheirinhos do Brasil afora, sendo homenageada, inclusive, nos nomes de algumas das nossas ocupações do MTST. 22 de janeiro é um dia para se lembrar que o Estado, quando está a serviço dos grandes proprietários, pode cometer atrocidades contra o povo da periferia. E assim, o Brasil segue sendo palco de muita violência policial. Mas 22 de janeiro também é dia de lembrarmos que nenhuma arma pode com a luta do povo unido, com resistência, perseverança e solidariedade. Onde um de nós tombar, muitos outros vão nascer. MTST, a luta é pra valer. E a linha adotada de ver um denúncia que acorda dos endinheirados, que incinera quatro favelas por mês em São Paulo.